Ai, que calor, ai, ai Não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio E teu pau é o extintor Amiga, é o seguinte, hoje eu vim trolar o Cia2 Aqui com a fruta da Portal, mas vocês não vão acreditar No que aconteceu Pra começar, meu irmão, eu tinha esse caba de ice aí Nível máximo, o nome dele era sábado Sábado, cada domingo E aí eu falei com ele, oi, mandei um oi Ele só mandou oi e se sumiu Igual o seu pai, e o meu também Ok, eu vim aqui pra fora, como quem não quer nada E fiquei aqui, na, 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 na Na encolha, olha só quem foi que veio Ah, é, ah, é É agora, galera, é agora, é agora Ah 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 Ah!